Música Salve rapaziada, beleza? Cristian Demi ali na área, trazendo em mais um episódio da nossa série O Colono E damos ainda nessa saga né rapaziada? Estamos aí ó, falta pouca coisa para ter que estar eliminando aí o nosso segundo campo Vamos deixar ele todo lavrado aí E esse aqui é o nosso segundo campo, o primeiro campo já está todo aberto Esse aqui vai ser um campo bem bacana para a gente estar trabalhando Porque ele tem uma área maior, ele é mais quadradão né, então fica bom para trabalhar nele Já o outro lá vai ter muita volta, muita curva Vai ficar um pouquinho mais complicado para se trabalhar Mas, faz parte E bora deixar o like aí rapaziada, já vai aí ó, quem não é inscrito se inscreva no canal, dá essa moral, essa força para nós Temos lives toda semana, a gente traz aí uma live Temos apresentações de mod Temos a nossa série, temos vídeos de mod, temos liberação de mod, então tem muita coisa rapaziada Então, bora seguir aí a gente aí, também a gente tem a nossa página no Facebook A gente também tem lá no Insta, vamos lá no Instagram lá, segue nós lá também E bora ir para o episódio Bom rapaziada, estamos aí na lida Como eu falei, olha aí, eu já fiz esse pedaço aqui todo Fiz um pedaço legal ali Depois que eu terminar aqui de lavrar, de fazer tudo isso aqui certinho E eu vou pegar e vou fazer Que nem eu fiz aquele dia Uma filmagem com um drone Que nem eu fiz Mostrando Toda a área que a gente tinha aberto, né Derrubado as árvores Daí eu vou fazer um vídeo parecido com aquele Vou pegar o drone de novo emprestado E vou fazer para mostrar para vocês como ficou As nossas áreas todas abertas Eu estava pensando, aquela minha área lá do canto Que é onde eu plantei feijão É uma área que eu trabalho nela todo ano Acho que eu não vou gastar diesel lavrando ela esse ano Vou dar uma segurada aí também Vou tentar não ficar gastando muito Então Lá eu acho que eu já vou só De repente manter Ou tacar um plantio direto lá em cima Vamos tentar dar uma segurada aí nessa Nessa questão aí de De lavrar, de gradear Porque a gente não pode ficar aí Estar gastando muito, né A gente está aí com o cinto apertado, né Para estar fazendo investimentos Eu quero ver se nesse episódio de hoje Eu termino aí, né De lavrar tudo aqui certinho Aqui nessa área sim, né Como eu estou fazendo uma área Uma área nova Eu vou Arar toda ela E vou ter que passar grade Para desmanchar essas leivas de arado, né Então eu vou ser obrigado a A pegar essa área aqui E gradear Não tem como eu me escapar de fazer isso Só que naquela outra área lá Eu tenho a opção, né De não precisar Arar Então a gente não vai arar Vamos dar uma Apertada aí Para a gente não ficar esbanjando muito Aí, ó Rapaz, e o que esse mineral já trabalhou aqui com nós, hein É, já trabalhou um bocado Aí vamos ver se hoje a gente consegue Finalmente Terminar Essa função de De aração Já para mim poder também ir lá e devolver esse O Miller para o Jean, né Depois que tu começa a trabalhar com o Miller Tu começa a pegar o jeito Tu vê que Como é fácil trabalhar com o trator articulado No início o cara até estranha, né De trabalhar Na hora de fazer uma volta Uma curva Olha aí, ó Depois que tu pega a manha Rapaz, é É barbada Não tem mistério Muito simples Não tem mistério Barbadinha aí para estar trabalhando E é aqui que eu me refiro, ó Olha a grama alta que tem aqui, ó Aqui se a gente passa o subsolador Não ia fazer um serviço tão bom Que nem o arado vem fazendo aqui agora O subsolador é interessante É naquela área que Já foi plantada, né Aquela área que já é uma área cultivada Aí não tem isso aqui para embuchar Não tem Não tem nada para atrapalhar, né Já que nem aqui O subsolador Não sei se ia fazer um serviço Tão bom Que nem o arado está fazendo O arado está fazendo Um baita de um serviço aqui, né Fazendo um servição aqui E eu quero ver se lá na feira Eu estava acompanhando aí os comentários Eu vi que comentaram que era melhor até eu pegar um subsolador Então de repente lá na feira de agricultura De implementos usados Eu vou ver se eu dou prioridade para procurar um subsolador Então, né Eu acho que pelo que eu vi o pessoal comentando Acho que o subsolador vai ser melhor do que eu comprar uma grade aradora E também nada impede Se eu achar uma grade aradora baratinha E que eu vejo que eu consigo comprar os dois Eu compro os dois Mas pelo que eu vi o pessoal comentando E pela utilidade também Que nem o arado aqui Agora que eu abri esse campo todo Não tenho a necessidade de arar ele todos os anos Então eu acho que eu posso pegar agora no próximo ano Só passar um subsolador aqui E deu Fica melhor do que ficar arando todo ano Então eu acho que Disso de eu pegar um O subsolador Eu acho que é o que vai acabar acontecendo mesmo Eu ia marcar uma enverga aqui no meio Já está tão fácil de fazer essa manobra aqui Que eu não vou estragar tudo Está barbadinha de fazer essa volta Eu não vou abrir uma enverga O bom é que agora lá Como ficou um bico lá, ficou um triângulo Agora vai afunilando Cada volta que a gente vai dando Vai ficando A volta menor Agora lá já vamos pegar aqui na frente Isso já vai fazer a gente Terminar mais rápido ainda Esse bico aqui Ah, que eu já não vejo a hora de terminar isso aqui na vez Tem que ir lá lavar esse trator antes de entregar para o Jean também O trator acho que eu vou levar só amanhã de manhã Eu não vou levar ele hoje Vou lavar ele primeiro Bem tranquilo Jean não me procurou Não falou que está precisando nem nada Então Vou levar para ele só depois Eu acredito que agora já ficou poucas passadas Eu acho que agora aqui já E como cada volta ele aí Cada volta agora vai estreitando mais ainda Olha aí, não vejo a hora de ver isso aqui Tudo plantado Serviço já tudo adiantado Mas não podemos botar carroça na frente dos boi Tem muita coisa para ser feito Muita coisa mesmo Não está longe ainda da época de plantio Quero ver se eu boto uma Acho que eu vou plantar, né Uma forrageira Com um nabo japonês em tudo Para a gente já garantir aí um pouquinho a mais De fertilização no solo Já vai dar uma ajudada boa aí Uma equilibrada aí no solo Apesar que essa aqui é uma terra Que está descansada há um tempo Eu acredito também Que é uma terra boa Forte Do mesmo jeito que vai ser Aquela nossa Nossa outra A primeira, né Vamos tentar numerar essas propriedades aqui Para a gente Se achar mais fácil Esse aqui é o O campo um O dois, quer dizer O campo um era o primeiro que a gente fez Esse é o campo dois Agora já estamos Quase que na reta final Quase na hora de poder dizer Que terminamos essa função toda E agora a gente já pega mais na frente E agora a gente já pega mais na frente O que a gente está fazendo Vai ser exatamente o que eu falei A questão das culturas que eu vou plantar Vai ser o sorgo mesmo Soja e milho Eu só estou me decidindo É os locais, né Eu estou pensando nessa lomba Aqui mesmo eu plantar o sorgo Aqui eu plantar o sorgo Ou eu planto o sorgo na minha casa Porque daí a soja tem as linhas E o milho, né Então de repente a soja e o milho Eu planto nas áreas São mais fáceis para mim Estar botando veneno Depois com o pulverizador E de repente que nem lá Que vai dar muita volta Na lavoura 1 A primeira que a gente abriu o cão Lá é um pedaço que vai dar É muito biquíni Muita coisinha Então de repente lá a gente deixa Acho que para o sorgo E aqui eu acho que a gente Ponto milho aqui então E lá na outra Na parte véia, né A parte que já é nossa Da vida inteira Aquela parte lá Aí vai ser a soja Faz uma passadinha depois E já arrematemos tudo Não dá para acreditar Porque eu já estou há dias Parando esses campos Vai não É pouco tempo que eu estou Arando esses campos Já é dias na volta dele Tá louco Não vi a hora de terminar isso aqui E o único problema Que eu achei assim No Miller É complicado É conforto Nossa, o conforto no Miller É zero Não é um trator muito confortável Não Ou é eu também Que não sou acostumado A trabalhar nesse tipo de trator Mas Parece que não é um trator Assim para o cara Que fica trabalhando o dia inteiro O cara anota Não é um trator É um tratorzão Bem rústico mesmo E aí Finalmente Conseguimos Terminar De arar tudo Mas Agora sim Vamos aí Tudo arado Tudo bonitinho Agora já podemos ir para casa Vamos aqui Por dentro do campo Aqui Só para não vir aqui Acho que ali Eu já abri tudo A parte ali Não sei se vale a pena Vamos tacar Aproveitar Aproveitar esse pedacinho Também É Vou aproveitar Esse pedacinho Também Aí Tirar uma linha Mais reta Aqui Entendeu Agora sim Agora Agora Terminamos Aí Já dá para mim Entrar plantando Até ali Aproveitar O máximo Que eu posso Não quero abrir Muito perto da cerca Ali Porque senão Fica complicado Ah Aqui Olha só Tem essa tirinha Aqui ainda Para o lavral Vamos lavrar Essa tirinha Aqui Até me esqueci Do que tinha Esse pedacinho Coletadeira Coletadeira Ali Parece que Temos grandes De coletadeira Eu não vou conseguir Pegar Todo De uma vez Só Aqui Eu acho Que é Todo Não Agora A gente Só arremata Aqui Esse pedacinho Agora Daí sim Vamos poder dizer Que está Está tudo pronto Vamos aí Vamos arrematar Aquele pedacinho Ali Essa Ficou uma Uma coisinha De nada Bom Era isso aí Agora Podemos dizer Que Está Tudo pronto Tudo pronto Aí Bom Rapaziada Eu acho Que eu vou deixar A filmagem Do drone Para o próximo Episódio No episódio Que eu vou estar Lavando o trator Indo lá no E eu devolver O trator Vou deixar Isso daí Para depois E nós vamos Já encerrar O nosso episódio Por aqui Sempre querendo Pedir E também Agradecer Primeiramente Agradecer A todos Que estão Deixando o like A todos Que estão assistindo Todo mundo Que está Deixando Um apoio Para nós Do canal E também Sempre Pedindo Quem puder Deixe o like Se inscreva Quem não é inscrito Dá essa moral Essa força Aí para nós E a hashtag De hoje É Fim de aração Hashtag Fim de aração Fim doas aração Por essa safra Essa safra Eu não passo Mais arado Em terra Nenhuma Então Hashtag Fim de aração Beleza rapaziada Então é isso aí Eu sou o Christian DML Mod Espero vocês No próximo vídeo O live E eu Fui Fim de aração Fim de mathem Fim de ração Fim de naho Fim de ração Fim de nação Fim de naranja Fim de nação Fim de tudo